Você não sabe Bom, vamos lá Então, de pré-operatório que a gente tem Não sei se é alguma coisa mais recente ainda Mas a gente tem esses artigos aqui principais O brasileiro, o americano já está bem velho Eu não sei se tem um novo, mas já está bem velhinho E o canadense aí também no mesmo ano Do brasileiro. E o que é que eles falam? O brasileiro fala tudo, muita coisa parecida Que é procedimento cirúrgico de urgência Recomendações para cirurgia de urgência E aí, isso aqui tem que ser bem claro O papel do cardiologista Deve se restringir à medida de monitorização Intervenções para redução de risco no intrapós-operatório Não sendo indicado Nenhum exame complementar que atrase a cirurgia Então, na verdade, aqui eu trocaria só o papel Do anestesista Porque o cardiologista não tem essa noção Então, monitorização e exames que não atrasem A cirurgia Bom, quais são os exames que não atrasem a cirurgia? É claro que você está falando de uma condição ideal O ideal é que a gente tem a noção Não é o péreo e o infarto Péreo e o infarto, porque foi o infarto a pouco tempo Mas o péreo é o operatório Então, basicamente, eu queria mostrar isso aqui Desse algoritmo Então, otimização cardíaca, exames rápidos Provas funcionais não indicadas Não vão agregar valor Então, só chamar a atenção para vocês Que esse paciente, no caso Ele se encontra aqui Ele fez edema aguda E teve síndrome coronariana aguda A menos de 48 horas Então, realmente A decisão não é sobre fazer E, na verdade, mudou até isso aí Na nossa discussão discutiu Que também é sobre fazer no sentido E ver se a gente tem uma indicação cirúrgica Dado aí a mais para a gente melhorar a nossa prática Mas sobre como fazer E a primeira coisa Esse slide é um pouquinho pesado E eu desmiucei Apesar de um trabalho antigo Mas é um trabalho que avaliou dados fisiológicos Então, assim Pode ser que seja um pouco diferente disso Não é muito diferente disso Me desculpem as letrinhas Mas acho que dá para ver bem Aqui você tem alguns dados LV é ventrículo esquerdo Diástole, left-hand diastólica Área diastólica final do VE Fração de ejeção Área diastólica Sistólica, desculpa Sistólica diastólica do VE Sistólica diastólica do VD E as frações de ejeções Tá bom? Então E aqui o diâmetro Da ilíaca Então Preste atenção nisso aqui São os dados um pouquinho mais pesados Certo? Bom P0 Pressão abdominal 0 Não insuflado P10 10 centímetros de água abdominal 15 Com trem E trem reverso Certo? Eu vou ficar analisando Principalmente essas três primeiras colunas Para a gente entender um pouquinho da fisiologia O que acontece Então Opa, desculpa Quando eu insuflei de 0 para 10 de pressão intraabdominal Houve uma ordenha Uma compressão Das veias ilíacas Ou seja Houve uma ordenha do sangue esplânquico Pelo pneu peritônico Então Inicialmente você tem um aumento ali do retorno venoso Porque você comprime aquilo Certo? Bom P0 Área diastrólica final Do Ou seja Área diastrólica final Só um detalhe que eu esqueci Só para conceituar Importante ter noção do conceito O que é que é pré-carga? PVC é pré-carga? PVC é pressão Pré-carga é volume Então Aqui como eu estou falando de área Aqui a área do átrio Direito e do esquerdo diastólica Certo? Me fala sobre pré-carga Então De P0 Para P10 Houve um aumento da área diastrólica final Do ventrículo esquerdo E do ventrículo direito Certo? As áreas dos ventrículos aumentaram Então eles estão mais cheios Ok? Então aumentou a pré-carga Ok? Aumentou o volume Área ou consequentemente o volume Falta uma dimensão para virar o volume Né? Perfeito Acompanhe aqui Primeiro essa primeira tabela Essa primeira aí E a fração de ejeção Diminuiu Então Eu tenho um aumento da pré-carga Um aumento do volume Ventricular Ao final da diástro Mas por outro lado Eu tenho a diminuição da fração de ejeção Qual Que prevalece? Vocês entenderam a pergunta? Olha Eu aumentei o volume Diastrólico final Mas eu diminui a minha fração de ejeção O que é maior? Como é que fica o défico cardíaco? Né? Assim nesse aspecto E aí O que é que prevalece? O aumento da pré-carga Ou a diminuição da fração de ejeção Relativo a Como é que fica o défico cardíaco? Vamos lá Mais conceitos Olha o que acontece Pressão arterial De P0 Para P10 Houve um aumento da pressão arterial Nada diferente do que a gente vê na prática Certo? Acho que os R3 já viram esses slides Né? Não viram não? Sério? É que eu acho que eu gastei Tens esses slides Que eu parei de mostrar Bom Então vocês tem um aumento da pressão arterial Certo? Então Temos aqui essa equaçãozinha simples Pressão arterial é igual ao défico cardíaco e resistência vascular sistêmica Vocês me disseram na hora da discussão que a resistência vascular sistêmica sobe por um processo ali de descarga simpática Vocês sabem na prática Que a pressão arterial sobe E o défico cardíaco? Por que? Eu tenho que ver Eu tenho que ver o défico cardíaco e resistência vascular sistêmica sobe mais As vezes eu tenho um aumento da resistência vascular sistêmica e a PA não sobe tanto Eu tenho que saber se eles estão na mesma direção e direções opostas E eu não sei Então P0 para P10 Aumento da resistência vascular sistêmica e o défico cardíaco Já De P10 Para P15 Eu tenho uma queda Eu começo a ter queda da pressão arterial E aí fica fácil eu responder Por que? Se eu tenho Do lado da equação Um aumento da resistência vascular sistêmica E eu tenho uma queda da PA É óbvio Que o défico cardíaco cai Porque eu tenho alguma coisa desse lado da equação Para levar para baixo a PA Então o que eu estou falando para vocês Que quando eu subir de P0 para P10 Eu não sei o que vai ser com o meu défico cardíaco Mas se eu aumentei uma pressão a mais Eu posso diminuir o défico cardíaco Mais uma vez É como fazer E não o que fazer Então Então vocês viram aqui que assim Pronto Primeira resposta Eu já sei que se eu aumentar muito a pressão Eu não vou falar aqui de valores exatos Porque não existe um valor exato para isso Eu posso ter redução do défico cardíaco Por isso que eu vou utilizar Esse é o trabalhinho Vejam que são trabalhos antigos Mas são trabalhos que avaliam variáveis fisiológicas No contexto que não mudou muito E não tem porquê isso ser diferente Pneoperitone Comparando pressões de 15 e de 7 Hermano Hoje nem usa 15 nem usa 7 Pessoal Às vezes eles botam valores bem diferentes Para poder mostrar algum significado clínico Se ele botasse 10 e 12 Ia dar o mesmo resultado provavelmente Se você comprovar uma diferença de desfecho De qualquer coisa com uma variável muito perto Você não vai ter Então eles botam mais distância para ver Exclusão de pacientes asa 2 Isso é importante porque a gente não sabe Às vezes qualquer paciente De descompensação Isso pode ser um resultado diferente E durante a inserção dos trocáceres Apenas Teoricamente eles fazem até na prática Às vezes Mas nesse caso eu não aconselho fazer No caso que a gente viu Às vezes aumenta a pressão Só para diminuir a chance de lesão De órgãos intensos Aumenta a pressão Para poder passar o trocáceres mais tranquilo E eles avaliaram O volume sistólico e débito cardíaco No grupo de alta e baixa pressão Olha o que eles encontraram Como é interessante Aqui Cadê aqui? Volume sistólico Débito cardíaco Vamos avaliar o volume Cadê o volume sistólico? Com pressão de 15 Certo? Pré-insuflação Quando eu voltei para 15 Houve uma diminuição do volume sistólico Mas depois de um tempo Houve uma recuperação Houve uma compensação Certo? Mas não voltou a valores Antes da insuflação Em 15 Onde teve uma diminuição do débito cardíaco Eu não sei se ele considerou significativo aqui Eu não lembro Certo? Mas foi Caiu aqui em 10 Em média Em 10 milímetros De mercúrio Isso é significativo No paciente Que tem uma reserva coronariana baixa Né? Já no paciente Que fez com pressão de 7 Houve uma diminuição Na hora do trocate Que ele fez 15 Depois houve um aumento Do volume sistólico Você otimizou O volume sistólico Certo? Bom Passando para o débito cardíaco Já no débito cardíaco É proporcional Algum só Concorda? São detalhes interessantes Para ser discutido Então Pré-insuflação Durante os 15 Na hora da indução Do supino peritone 15 milímetros de mercúrio E depois houve uma recuperação Do débito cardíaco Para valores semelhantes Ao pré-insuflação Aí a pergunta é que faz Por que o volume sistólico Não restabeleceu E o débito cardíaco Não restabeleceu? O que me responde? Frequência cardíaca Exatamente Porque a gente está faltando Na equação E eles fazem Atacardia Só que esse paciente Eu não quero Que faça atacardia Então não posso Contar com atacardia No paciente cardiopato Então São slides Bem simples E assim Só para corroborar Com a nossa resposta Vale a pena fazer Por vídeo? Acho que vale Monitorizado Com cuidado Como fazer Insuflando lentamente E você tendo controle Com isso O que eu ia trazer Para vocês também Além do supino peritone Tem uma coisa Tem muito mais coisa Só para mostrar para vocês Que é em bariátrica Eles compararam Bloqueio neuromuscular profundo Com remifentanil Ou a saiva floresta O que eu quero chamar a atenção É que é todos os grupos É só chamar a atenção Para isso Isso é para bariátrica Certo? O que é que eles acham? Condição ótima Condição boa de operar Condição não aceitável Condição péssima Certo? Vejam que aqui É a média E o volume E o range total Não é Não é Desvio padrão Mínimo e máximo Certo? O máximo Volume Insuflado Que Não teve uma condição adequada Foi 3.1 litros Ou seja Todos os pacientes Que apresentaram De 3.1 para cima Tiveram Uma condição No mínimo Boa De cirurgia Germano Mas a gente está falando De abdominal baixo O vesículo Cara São áreas diferentes Da cavidade abdominal Mas pelo menos Para a vesícula Eu já acompanho E vejo isso aqui Como parâmetro Por quê? Porque a vesícula É abdominal Abdominal Então eu considero Que mais ou menos Isso aqui Eu faço Essa Como é que eu digo Essa extrapolação Bom Então Fica isso Como dica Para vocês Acompanharem Na hora da insuflação Bom Passando Para um outro assunto Porque isso aqui Isso aqui Isso aqui a gente Viu no final do ano passado Não foi? Acho que já Não foi esse ano Já foi no final do ano passado Mas não serve Pelo menos Então Falando sobre Abordagem Perioperatória Dos antiplaquetários Não vou dar aula Toda não Só não se preocupe É só Alguns pontos Que eu sabia Que a gente Discutiu aqui Então qual o problema De tirar os antiplaquetários No perioperatório Os pacientes ainda Não epitelizaram Totalmente Então aumenta o risco De trombose Junto com a intervenção cirúrgica Aumentam Reação inflamatória Então você deixa o paciente No estado Protombrótico Com um stente Ainda não epitelizado Só que a gente discutiu aqui Com menos de 48 horas De colocação do stente Então A gente está Isso aqui Eles botam até Que é o cardiologista Na realidade Quem resolve É o anestesista Quem resolve É o anestesista Vocês viram Que o cara botou o stente Veio para o HGF Sem nenhuma orientação Quem resolve Isso aqui É o anestesista Não tem como Ser o cardiologista E ele vai decidir Dentro de um contexto Que o paciente Qual o tipo de stente Que a gente colocou Que eles colocaram O tempo Entre a intervenção Percutânea E a cirurgia Se vale a pena Suspender A terapia de plaquetário Dual E as características Que nesse caso Do nosso paciente Era uma lesão De ósseo e de DA Se ele fechar Aqui de novo Podia Chamar o padre Então a gente está No cenário Que a gente tem Um risco de sangramento Verso um risco Tombótico Do stente E mais uma vez Quem está nessa decisão É o anestesista É claro É claro Que a gente tem Que colher informações Aqui Segundo a nossa discussão Cabe ele botar até o clínico Para ele dar um respaldo Talvez para uma terapia clínica Para essa apendicite Para poder conseguir Um tempinho de anticoagulação Diante de terapia antiplaquetária Minimamente segura Para Minimamente segura Para tratar o paciente Então Rapidamente o AS Inibição de tromboxano Lembrando Que o AS inibe A síntese de tromboxano Pelas plaquetas Pelas plaquetas Que estão expostas ao AS Mas Se eu transfundir Plaquetas novas E não tem AS circulante Essas plaquetas Novas Que não tiveram contato com a AS Podem produzir tromboxano E ativar plaquetas Que não estão produzindo tromboxano Eu não inativo a plaqueta Eu inativo a produção de tromboxano Certo? Já Os imedores do ADP P2Y P2Y Eles vão fazer Uma inibição Da plaqueta E no caso do prazugrel E do clopidogrel É irreversível Então aquelas plaquetas Não vão funcionar Certo? Já o ticagrelol Apesar de ele fazer Uma inibição reversível Ele está mais associado A sangramento Talvez Porque ele tem Um metabólico ativo E esse metabólico Tem uma meia vida Mais prolongada Talvez Então esses são os tempos Que você já conheceu Que a gente discutiu No balão Duas semanas Ou seja O balão Para esse caso Não resolveria Totalmente Estente convencional Estente farmacológico Estente no contexto Da síndrome coronária Na aguda Que é o pior Então esse aqui É o guideline Sobre terapia Antiplaquetária dual Certo? E aí ele fala aqui Alguns detalhes Primeiro O mais fácil aqui O paciente Não tem a síndrome coronária Na aguda Pode ser terapia medicamentosa Terapia com trombolítico Terapia percutânea Terapia cirurgia Um ano E terapia de plaquetábil Ao ponto final Não, não Só que a gente vai falar Um pouco sobre isso Já no contexto O paciente que não teve A vínculo coronária Na aguda O ideal é pelo menos Seis meses Se for o estente No farmacológico Poder reduzir Algumas Com a síndrome coronária Um pouquinho Isso é o ideal Certo? E aí ele fala Que se você tem O risco elevado De sangramento Você pode diminuir De seis meses No caso de Seis cirurgia coronária Aguda Para três meses E aí É claro que essa revisão Não fala especificamente De cirurgia Até fala em algum outro momento Mas eu estou considerando Que está cirurgia O risco de sangramento E aí eu posso diminuir Com certa segurança Certo? Para três meses No caso de cirurgia coronária Esse mínimo Teoricamente são seis meses Que é até o que a Quem foi que falou mesmo? Foi o Daniel? Não Foi Foi o Daniel Foi a minha Então O Tem alguma coisa Menor que isso A minha que você tinha falado? Não Eu não vi a desse ano Ah então Não vi a desse ano Então ele diminuiu mais ainda Foi desse ano Porque até o ano passado Quando eu dei essa aula No ano passado Não tinha essa novidade não Diminuiu para quanto? Você lembra? A europeia já juntava Tudo mesmo pacote Você lembra o tempo? Mas você lembra o tempo? Mínimo É Vai ser a mesma coisa Que eles falavam aqui Então aqui É O nível vai diminuindo Vai até aqui Aqui Sem síndrome coronária na aguda Seis meses É a história Diminuiu para três meses O nível já é de 6,2A E 2B É Para um mês Isso aqui é a europeia de 2018 Então eu não vi esse mais novo desse ano E no evento da síndrome coronária na aguda Ele bota seis meses Mas se eu não me engano A europeia que eu tirei Eu não botei todos os slides Certo? Eu não botei todos os slides E ele falava que podia diminuir um pouquinho mais Mas aí eu não lembro direito não Se não é evento agudo Certo E aí Sim Trinta a sessenta dias Eu não entendi No evento agudo É evento agudo É a mesma coisa aqui É a mesma coisa Aqui No agudo É porque assim O que é o crônico agudo? Só para deixar claro É a doença coronária no estado Que não fez impacto Esse é o crônico Desculpa Esse é o crônico O agudo É aquele paciente que impactou E colocou o estente Na situação de impacto Então ele bota aqui Mais ou menos isso aqui Ele fala Então pronto Você caiu para três meses Ou um mês Agora eu me perguntei no agudo Caiu para quanto? Trinta dias também Então pronto Então na realidade Ficou quase igual Não, mas é porque No agudo Pessoal Eles falavam Que era assim Contraindicação total Você diminui De menos De três meses Vou dar uma lida Vou dar uma lida Que aí ele vai fazer Certo E aí é bem pior Aí é abordagem Está de cirurgia Aí Bom Isso aqui é um resumão Eu não vou parar Porque a gente já está bem Crack nisso Certo É um resumão A gente já viu isso aqui Também isso aqui é mais um resumão Já desvio aí as coisas Só que a questão da terapia ponte Qual a indicação da terapia ponte? Ah, eu vou suspender só o clopidogrel Teoricamente a terapia ponte só está indicada Se você suspendeu os dois Em teoria Certo? Em teoria Porque esse artigo fala Que já tem dois anos Certo? Tem uma revisão 72 horas Como o Maio falou De descontinação Você começaria Alguma desses fármacos Ou um 2B3A Ou Um Individuado ADP venoso Que é o cangreloca Não sei se tem aqui no Brasil Certo? Mesmo assim Essa terapia ponte Não tem um suporte De evidência científica E lembrar E isso aí vale Para quem Os aí que não viram essa aula ainda Que isso aqui foi o ano passado No ano passado que eu dei A heparina não substitui Vai ter cirurgia Não, não se preocupe Não vai suspender o clopidogrel E esse comecei a heparina Não substitui Bom Bom Descontinuação O método de mnemônico Ticagreló Três dias Clopidogrel cinco dias E prasigal sete dias Tá bom? Aumentar em dois dias Essa suspensão No caso de neurocirurgia E o AS Quando você suspende Por cinco dias Você já tem Uma recuperação Completa da função plaquetária Eu já vi até Estava lendo sobre Ah era Eu vou mostrar Um artigo diferente Da aula do ano passado E ele fala Que você pode suspender Só por três dias Que já recupera Quase totalmente A função plaquetária Aqui é só um desenhozinho Para mostrar a suspensão Aspirina Mantendo durante todo O tratamento De todo Todo o perioperatório Desculpa Suspender nesses tempos Sete O prazo gréu Cinco Clopidogrel Três do ticagrelol Fazer a cirurgia Como sem A terapia ponte De acordo Com a sua Estratificação Do risco De trombose E aí Onde vem O diferencial Que foi O que a gente Estava discutindo Vale a pena Suspender pelo menos Uma dose Do copidogrel O que esse autor Traz aqui Que considerar Transplante Praquetas Em pacientes De alto De sangramento Nos casos De copidogrel Maior do que Seis horas Prazo gréu Maior do que Seis E ticagrel Maior do que Vinte e quatro Apesar de O ticagrel Ser reversível Ele precisa De mais tempo Então sim Eu sou a favor De pular a dose Eu vou tirar a palavra Suspender O copidogrel Porque realmente Suspender Não é indicado Mas eu pularia A dose Do pré-operatório Descopidogrel Para Numa situação De sangramento Eu ter maior chance De reverter O efeito Do copidogrel Certo? Ixi Deixa eu só Botar o carregador Rapidinho Não vai cair Só um segundinho Perfeito E aí retornar o uso Obviamente Nesse caso Cara Se o gê não sangrou nada Foi tudo tranquilo Não foi cruenta Já retorna logo Os antiplaquetários Porque o risco É muito alto A gente já discutiu Isso aqui E o período crítico É o que ele Já fala desse período crítico Mas aqui Quando você parou Os dias tudinho Perfeito Interessante Não sabia disso O período crítico Ele fala Que é um período Realmente Que agora mudou Que é 30 dias Para todo mundo Bom E aí tem a cirurgia De urgência Pessoal Por exemplo Isso aqui Eu estava até discutindo Com o Davi Um caso aí E Se ele entrar logo De voador Em algumas situações Com risco de sangramento Ou se ele esperava E ele me fala Por exemplo Vou dar um exemplo Do meu dia a dia Por exemplo Antifibinolítico Para a cirurgia Do quadril Então eu trabalho Fala que tem benefício Cara Mas na minha prática Não sangra Essa cirurgia O cirurgião Que eu trabalho Não sangra Não sangra Eu vou ficar usando Antifibinolítico Para diminuir De 100 para 50 Ou de Sei lá 300 para 150 Sangramento Cara Eu não vou Porque é um paciente Que tem um risco De trombose E anose A gente sabe Que são medicações Que puxam a balança Por esse lado Eu não uso De rotina Não estou falando Que eu estou certo Só estou falando Para vocês Esperar e ver Eu não vou começar Logo com uma medicação Uma transição de plaquetas Nesse caso Eu vou esperar E vou ver Se sangrar eu faço Agora eu reservo A plaqueta Transição de plaquetas O AS Reversão rápida Só falar que Duração até 8 horas Então se você conseguir Suspender pelo menos 8 horas de antecedência Seria o melhor E a reversão com plaquetas É mais fácil Do AS Depois com o apetogrel Pra azugel E tigagrelou Nessa ordem Tá bom E esse é um trabalho Que eu vi Eu fui tentar achar Uma por 9 E não achei Eu não vi Realmente Eu até botei Cara engraçado Não apareceu O único que eu achei Novo foi esse artigo Que não é tão novo 2015 Mas ele mostrou aqui Um detalhe interessante Pra gente ficar com cuidado Nessa figura B aqui São pacientes tratados Com inhibidores do ADP E aí eles botaram Um ativador do ADP Da vida do ADP Dados plaquetas E viram que acontecia Obviamente Só os pacientes Que não usavam O que é o controle Nenhum antiplaquetário O sangue dos pacientes Que tiveram ativação Pelo ADP Os outros não tiveram ativação Quando eles misturaram As plaquetas dos doadores A um plasma rico Em plaquetas De pacientes Que usavam inibidores Você teve uma recuperação Da função plaquetária Em pacientes Que usavam Prazo greu Clopidogrel e controle Mesmo de Ticagrelol Então realmente O Ticagrelol Isso é um trabalho In vitro Mostrou que realmente Tem a maior chance De sangramento Nesse trabalho In vitro Tá bom Então se você tiver sangramento Você vai realmente Fazer tudo possível Começar obviamente Pelas plaquetas Sabendo do risco De não resolver o problema Tá bom Então você vai usar Todo o armamento Aí pra Bom Falamos do pneu Pneu pedotônico Sobre a hemodinâmica Falamos aqui Dos antiplaquetários Falamos rapidamente Da monitorização Então Pessoal Onde é que a gente Tá trabalhando Hoje pra melhorar Os resultados E pacientes de alto risco Aquele paciente A gente vai fazer a vesícula Só se acontecer O hecatombe Certo Se você fizer O mínimo necessário Você vai conseguir Um bom resultado Dando analgésia Pós-operatório Pra ele ter Uma experiência melhor Mas Os pacientes de alto risco São responsáveis Por 80% Da mortalidade E em grande cirurgia Você tem um aumento Do VO2 importante O que pode Botar em cheque Se o paciente Tem uma baixa Reserva cardiorrespiratória Né Bom Isso aqui eu falei Até falei Na aula há pouco tempo Não sei se eu botei Chega Botei esse slide Na aula há pouco tempo Conte o da artéria de oxigênio Que é função Principalmente da HB E da saturação De oxigênio Né Então eu tenho isso Pra mexer no paciente Quando eu falo Em DO2 Eu tenho um débito cardíaco Que eu posso repor Com volume de drogas Eu tenho oxigenação Que normalmente Não é um grande problema Que eu tenho no meu dia a dia O paciente Com uma cirurgia Tem pulmão bom normalmente E transfusão É o que eu posso fazer Mostrei esse slide Só pra mostrar aqui Pra vocês Que A saturação venosa No seio coronariano É de 37 Então tem uma taxa de extração De em torno de 60% Uma taxa de extração Bem grande E que o meu problema Esse gráfico ali Da direita pra esquerda Eu vou diminuir o meu DO2 Mas meu consumo mantém Porque eu tenho um consumo Basal DO2 Chega uma diminuição Tal do DO2 Que eu começo a ter um VO2 Proporcional ao DO2 Ou seja Eu estou começando A ter isquemia Porque eu não estou conseguindo Ter um VO2 As células não estão Consumindo oxigênio Não porque não precisam Mas porque não chega oxigênio Então eu tenho uma monitorização Diversas possibilidades De monitorização Tá bom E aí eu tenho que saber O que é que o DO2 me dá Linha arterial Pressão arterial média Linha arterial com Variação de pressão de pulso Responsividade A pressão arterial média Prós-carga Teste de elevação da perna Responsividade a fluidos Débito cardíaco não calibrado Contratilidade e fluxo Opa, desculpa Calibrado Mesma coisa E você consegue até ter Avaliação da pré-carga Que você tem aquele O volume diastórico total E o cateto arterial Que você tem uma função Mais completa da coisa Certo? Então você vai ter tudo isso Para você escolher O problema Isso é um detalhe interessante Se vocês forem fazer Pesquisa sobre isso Sobre Ah, é uma Terapia guiada por metros E tal É muito bom Muito legal Mas, Germano Os últimos trabalhos Às vezes não mostram tanto benefício Qual é o problema De se mostrar benefício Desde o trabalho de ríferes Lá em 2001 A gente aprendeu com esse trabalho Então mesmo se você Vendar você Se você não tiver Nem um flow track Nem um Você vai saber Que você vai ter que manter Uma pressão arterial melhor Você vai saber Que você vai fazer um volume Mais adequado Para aquele paciente Você sabe Que você vai fazer 10, 12 ml por quilo hora Você aprendeu com isso Então mesmo que você Não tenha Às vezes uma monitorização De última linha Você vai fazer próximo Do que tem de melhor Para esse paciente Porque você aprendeu Então hoje Aí o que acontece Teve um trabalho lá Que eles não viram Uma melhora No resultado Aí eles foram avaliar Não o grupo controle E o tratamento Mas eles avaliaram Quem atingiu as metas E quem não atingiu E teve resultado significativo Entendeu? É a mesma coisa Dos beta bloqueadores Que na época Ainda que eu era residente Estava na moda pra caramba Os beta bloqueadores Para todo mundo No perioperatório O pessoal começava valendo Certo? Aí eles viram Que aumentou até A chance de hipotensão E AVC e tal E aí O que que eles foram Em vez de separar Por grupo tratamento E grupo controle Eles separaram por meta Ou seja Por não ter hipotensão Por ter fraqueza cardíaca Controlada Mas eles viram Que tiveram benefício Então É uma maneira diferente A gente avaliar isso aí Certo? Tá acabando Aí os 5 T do perioperatório Então você tem que ter A população alvo O tempo de intervenção O tipo de intervenção O alvo E saber se a validade Desse valor Que você tá avaliando É adequada Então População alvo Paciente de alto risco Ou cirurgia de alto risco Ou os dois Tempo da intervenção Você tem que Realmente você tem que Temporizar no sentido De você Não adianta Ele sangrou Daqui a No dia seguinte Você vai recorrer o volume Coloca a bolsa Então comece Seja precoce Então na hora do Pneum peritone Insuflar a lente Se cair Já ser mais Como o filho tinha falado Ser mais rigoroso Tipo de intervenção Se eu vou fazer droga Inotrópico O vasopressor O alvo E aí o alvo Dessa paciente Realmente ele tem O alvo de pressão Anteral média Pra mim Vai ser no mínimo 70 no mínimo Pra bater o centro Porque ele tem que Ter perfusão coronariana Não existe Isso obviamente Matematicamente falando Mas hoje sabe-se Que 10 minutos Com pressão Abaixo de 105 de média Aumenta o risco De impacto Perioperatório 10 minutos Tá bom E o alvo É saber Como não é calibrado Você entender Que muitas vezes Vale a pena Você seguir mesmo Tipo Uma queda De 4 Pra 2.8 Foi 2.5 De impacto Que é significativa Por mais que esse 4 Não fosse exatamente 4 E esse 2.5 Seria exatamente 5 Você teve alteração Na curva Que mostrou A redução De impacto Que é significativa Então Terapia Deada por objetivo Por objetivo Reduz mortalidade Aí o que Alguns atores falam Será que não aumenta A complicação Como assim Eu vou tacar No alvo Tendo um paciente De necessidade Ele não vai fazer arritmia Vou fazer muito volume Nesse paciente Ele não vai encharcar E aí o que Essa razão senha Trouxe Foi que Realmente diminuiu As complicações Estas vasculares Arritmia E ele sugere Nesse trabalho Que há um benefício Mais até quando Você faz Metas supranormais Mas tem outros Autores que falam Contra isso Esse aqui É da nossa revista Ele não avaliou Catequia terponar Ele avaliou 55 estudos Randômicos Com vários Modalidades Redução Significação Dos riscos Com complicações Em torno De 30% Redução Ah, não teve redução Da mortalidade Porque tiveram Mortalidade muito baixa Agora Quando eles Eles separaram Os pacientes De alto risco Teve um benefício Mais uma vez Os pacientes De alto risco São beneficiados Por isso Por isso Que é a estratificação Por isso Que eu individualizo A minha indicação A minha indicação De monitorização Também não mostrou Também não mostrou benefício Mais pessoal Isso não quer dizer Que você não deve fazer É um dado a mais Como a gente falou Se eu tenho lá Uma taxa de extração Muito alta Eu estou com a dose De dolbuta Alta Fazendo as vezes Para ir para o paciente A arritmia Cara, eu tiro isso aqui Vou diminuir As variáveis Que valeu a pena Monitorizar Volume sistórico Ao monitorizar Volume sistórico Eu diminuir As complicações A capacidade Resposta A pé-carga Que eu estou falando De delta PP E VVS E o índice cardíaco Então essas variáveis Valeu a pena Mostrou benefício Ao monitorizar Reconhecer os pacientes De alto risco A gente já sabe Das tabelas De estratificação E aí Essa é uma matrizinha Que eu acho legal Que a gente tem na cabeça Eu vou botar Eu vou botar Esse paciente Vou botar um flotrec Ou pelo menos Uma pressão arterial invasiva Aí eu tenho aqui Essa matriz Baixo risco Alto risco cardíaco Da esquerda para a direita No eixo X Eu tenho um aumento Do risco do paciente E no eixo Y Eu tenho um aumento Do risco da cirurgia Então se eu tenho Um paciente de alto risco E em cirurgia de alto risco Eu vou fazer Terapia guiada por meta Certo? E de acordo Com algumas características Que nessa revisão Acho que é do canadense Fala que Cirurgia de grande porte Com mortalidade Com 39% Cirurgia de grande porte Com perda Em sanguínea Maior do que 500ml Cirurgia de intravenonais De maior porte E aí vai Uma série de cirurgias Que você pode Estratificar A cirurgia propriamente dita Essa aqui é a mesma matriz Só que é da revista Brasileira de anestesia Fala a mesma coisa Ele está Estratificar Cirurgia de alto risco Aqui Ele inclui os critérios De alto risco Para a operatória Aqui vários critérios Maiores e menores Eu não vou ficar lendo Isso aqui Vocês têm acesso A revista brasileira Vocês podem dar Uma olhada nisso Os pacientes Características dos pacientes Da cirurgia Mais uma vez Algumas características Que lhe indicam Você fazer essa monitorização Minimamente invasiva Pelo menos As cirurgias Com indicação De terapia guiada Por meta Ou seja Estratificar Para você ter benefícios Então Nesses casos Em pacientes de alto risco Terapia guiada Por objetivos Versus cuidados habituais Reduzir morbidade Em grande variedade De pacientes Reduz mortalidade Em pacientes de alto risco E melhor com alvos Fisiológicos Supranormais O que ele fala Para corrigir Questionado Ele encontrou Nesse aqui Serapia guiada Por objetivos Intraoperatórios E pacientes de alto risco Reduz complicações Pós-operatórias Aí esse é o trabalho Que eles tiveram Esse optimismo aqui Eles não acharam Resultado significativo Estatístico significativo De redução de complicação E mortalidade Só que acontece Quando ele meta-analisou Outros trabalhos Que avaliaram isso Houve uma redução Da mortalidade Quando ele aumentou A população E aí o que eu disse O conceito Dos 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 protocolos Zeras Hansen Recoved After Surgery Que são protocolos Que tentam acelerar A recuperação Do paciente Já estão absorvidos Então a gente Já está fazendo O correto Independente Se o paciente Está no grupo Controle Ou no grupo De terapia De terapia De terapia Um De terapia Ou se De não Redução da complacência venosa, vimos isso, da complacência torácica. O que não aconteceu no paciente, uma chance de aumentar o delta PPI e o VVS, sem alteração da volemia, pelas alterações de pressões intraabdominais e torácica. E ele fala que em pox, quando submeter o paciente, no caso os animais, com uma pressão intraabdominais de 26, o limiar de um delta PPI que indicava a resposta a volume, foi de 11 para 20, dobrou quase. Ou seja, para ele ser a resposta a volume, tinha que ser um delta PPI de 20. Mas só que a gente não usa essa pressão intraabdominal, a gente usa no máximo de 15. E você já sabe que em um paciente de alto risco cardiopulonar, menor do que 15. Então, será que vale a pena eu sensibilizar? No caso, não teve problema, o VVS não alterou. Ele deve obter mais o pneu peritônico. Redução do volume, olha, fala até um pouquinho diferente, né? Fala em redução do volume sistólico da do cardíaco. Porque eu acho que acaba botando, você melhora a percarga, mas você acaba botando um paciente com uma pós-carga maior. Não sei, eu não lembro qual foi o trabalho que ele citou esse protocolo era esse aqui. Não lembro. Respirem a última parte da aula, porque acabou juntando tudo. Eu só botei essa parte aqui, porque vieram me questionar um assunto que faz tempo que eu não olhava. E eu vou te falar bem sério que eu não sei como é que está isso na prática clínica, no sentido de ser, de ter nos monitores, nos próximos monitores. Então, entendemos as medidas de pressão, as medidas de depo cardíaco, entendemos a chance de isso ser fidedigno, de não ser, por não ser invasivo, por não ser calibrado. O problema é que ninguém avalia aqui o tônus vascular. Ah, Germano, tem a resistência vascular sistêmica. Tem, mas será que isso realmente dá uma noção do tônus arteriolar? Será que isso dá essa noção? A gente sabe que a nossa anestesia, o amperidural, a mesma anestesia venosa, altera o tônus vascular. A gente sabe disso. Uma crítica potencial aos protocolos utilizados em ensaio de terapia guiada por meta é a falta de atenção dada ao tônus vascular. Realmente, a gente não vê isso. Então, respire fundo, que é um conceito que não é novo. Eles vieram me falar que viram no Copa. Acharam legal. Acho que foi o Felipe. Legal, né? Está tudo animado. É legal, porque eu fiquei animado para jogar a primeira vez, mas a coisa não virou na prática. Então, olha isso. É ótimo, vai. Vai ver se é que já tem, olha aqui, olha. Está otimista. As três perguntas importantes na reposição volêmica. Qual o efeito que eu tenho da volemia sobre o fluxo de órgãos, certo? Se aumenta ou diminua a volemia sobre o fluxo de órgãos. Primeiro, o coração é capaz de manter esse fluxo? Ou seja, às vezes eu... Ah, o paciente responde a volume, mas eu vou tacar rumo. Será que esse coração, esse paciente, é capaz de manter esse fluxo? E a redução da pressão é devido ao tônus vascular ou fluxo baixo? São perguntas que a gente não sabe. Se eu tacar a vaso de pressão, eu vou assumir alguma hora a pressão, né? Caso o paciente não estiver totalmente em valência vascular e tal. E a anestesia eleva, assim, a alteração do tônus vascular. E muitas vezes, outra vez, eu lembro há muito tempo atrás, aí eu estava fazendo uma cirurgia, aí o residente preocupado com delta PPA, o que tal, o seu que lá. E aí, preocupado, aí foi no banheiro, é quando eu voltei, fiz uma efedrina, aí colírio. E aí, eu me lembrei o tônus vascular, resolvi o problema do paciente, tá entendendo? O que você fez? Não posso contar, não. Mas é, mas então assim, tônus vascular. Hã? Vai estudar e depois... Não, não fala. Então, realmente, a resistência vascular sistêmica, que a gente vê no EV1000, às vezes não dá uma noção do tônus vascular, do osmotor global. E aí, existe o que a gente chama de elastância arterial dinâmica. Esse é que é o conceito novo, não é isso? Ô Daniel, você estava me cobrando, que era me pegar, não foi? Estava querendo me pegar naquele dia. Hã? É o quê? Ah, é porque eu consigo, é, eu falo dinâmica mesmo, tá bom. Bom, as premissas na avaliação do perfil hemodinâmica. Primeiro, a gente sabe que há necessidade de uma pressão de perfusão menina. Isso vocês já viram em alta regulação. Acabou de falar que aumenta o risco de infarto perioperatório quando tem alguma queda de pressão sustentada. E aí, é um conceito novo. Novo, assim, talvez... Para entender, existe uma coisa chamada acoplamento arterial ventricular. O que acontece quando o paciente começa a ter insuficiência cardíaca? Ele começa a ter vasoconstrição, porque ele não consegue manter aquele dedo para manter a pressão de perfusão. Mas você começa a ter um desacoplamento. Ele começa a ter cada vez mais vasoconstrição. E aí, acaba forçando mais o coração e você pode entrar num ciclo vicioso. Então, esse acoplamento, a gente vai entender o que é. E a elastância, lembrem-se, só para vocês também, é pesada essa parte da aula. Eu não quis voltar no começo porque não era mais importante, tá entendendo? Mas é mais pesada. Elastância é ao contrário de complacência. Isso aqui tem que ser muito... Pá, estou vendo aqui a elastância. Então, se eu tenho uma elastância alta, eu tenho que ter uma complacência diminuída. Então, se eu tenho uma elastância arterial alta, eu tenho um vaso mais constrito, digamos assim. Não obviamente constrito, mas mais rígido, menos complacente, tá bom? Mais elástico. Então, olha só. Prediz. Volta aqui. Antes eu leio aqui. Quando eu tenho um delta Pp alto, que eu faço volume, qual é o meu objetivo? Qual o meu objetivo quando eu tenho um delta Pp alto e eu digo que ele é responsável ao volume? Qual é o meu objetivo? Vamos lá. Aumentar o quê? O déficit cardíaco. Mas não obviamente é Pá. Certo? Conselho, isso aí é com fato. Quando eu tenho a elastância... Como é? E a Dai, né? Prediz a resposta da pressão ao desafio hídrico. E ao ajuste das duas vasopressores. Então, se eu tenho uma elastância alta e eu tenho um delta Pp alto, se eu fizer volume, eu tenho uma chance maior de aumentar a pressão, não só o déficit cardíaco. O que é que é o acoplamento ventrículo-tônus arterial? Isso aqui é... Eu não vou nem falar para os ME2 nem para os ME3. Isso aqui, pessoal, vocês têm que entender aqui. Esse aqui vocês vão ler um milhão de vezes. E aí, para você não esquecer um, mas eu acho que do ME2 para o ME3, já tem que saber isso aqui de qual é salteado. Não é isso, Amanda? Amanda está olhando ali. Isso aqui é o ciclo cardíaco. Certo? Isso aqui é o ciclo cardíaco. Eu tenho aqui, ó... Pessoal, isso aqui é culpa do Daniel e do Felipe, viu? Eu te mostro aí para explicar. Cara, isso aqui é tão difícil assim de entender, imagina. explicar, mas eu vou fazer isso a mais outro dia. Quem quiser me pegar? Dá-me deu uma. Ah, deu? Dá-me deu uma. Hã? Só para explicar, né? Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas olha... Se vocês saírem daqui, às vezes não entendem direito isso, mas sabendo que isso existe, e depois procuram entender melhor, vale a pena, só que seja alguma coisa. Então aqui, eixo X, volume. Eixo Y, pressão. Então aqui, aumento do volume ventricular é na diástole. Diástole. Eu tenho um aumento da pressão sem alteração de volume. Contração isovolumétrica. Sístole, exceção. Sístole isovolumétrica, contração isovolumétrica, contração é injetiva, né? De ejeção. Aí eu tenho aqui o fechamento da válvula arterial. Tá as duas fechadas, eu tenho relaxamento e isovolumétrica. Esse ponto aqui, que corresponde à pressão diástole, é onde ele fala, esse autor aqui, fala que é o acoplamento ventricular e arterial. Se eu tenho uma dilatação arterial, eu vou mexer nesse ponto. Se eu tenho uma alteração na contração do ventrículo, eu vou ter alteração nesse ponto aqui. Certo? Conceito. Então, é a razão entre a elastância arterial e ventricular, que eles chamam de EES e EA. A elastância ventricular, na realidade, é a contratilidade intrínseca. Então, se ele contrai bem, ele tem uma elastância boa, uma elastância alta. A elastância arterial, na realidade, é pós-carga. E a capacidade dos vasos arteriais de aumentar a PA quando aumenta o volume sistólico. Então, se ele tem uma elastância aumentada, ele vai aumentar a PA. Se ele tem uma elastância diminuída, ou seja, uma complacência alta, ele aumenta o volume ali, mas ele não aumenta a PA. Considerando que há uma compatibilidade, como é que ele chama, acoplamento da elastância ventricular e arterial, é para ser igual. Certo? E aí eu tenho uma alta eficiência ventricular com trabalho e consumo de O2 mais adequado. Certo? Eu vou voltar para esses lá, que só para mostrar esse cálculo aqui na hora não do cálculo. É pesado. Disfunção cardiovascular. Está parecendo a aula de EECA. A aula de EECA que eu dei a completa, os R3 era em 61 ainda, não era? Ou não, não tinha nem entrado. Não, foi em 2019. Não, não é? Eu tinha acabado de fazer o curso de EECA, aí eu vou fazer uma aula. Aí eu comecei uma aula, duas, três horas de aula, sei lá. Quando chegou na metade da aula, ele já não vai entender nada. Aí eu perguntei, tem que terminar que eu comecei, mas vai dar certo. O conceito é para vocês entenderem, no final de vocês vão, é bem simples, certo? É o que o Daniel falou, é um, né? É um, é um. Existe uma ciência atrás desse um, né? Então, a razão, quando eu tenho uma razão alterada, ou seja, quando a elastância arterial não é diferente da ventricular, eu vou ter um desacoplamento, né? Se é maior do que um, menor do que um. Então, se eu aumento a elastância arterial, eu tenho um aumento da pós-carga, certo? Aí eu vou deslocar isso aqui, às vezes, lá para cima. E aí o ventrículo não consegue acompanhar, ele vai ficar dilatado. No caso do paciente com ICC, tem uma admissão da fração de exceção, que é igual uma admissão da elastância, ou seja, o coração fica mais complacente, mais dilatado. E aí, nesse caso, para eu melhorar a elastância ventricular, eu vou ter que, talvez, usar o inopsópico. Mas o que acontece no paciente com incidência cardíaca? Ele tem um aumento do tom simpático, ele faz aumentar a elastância vascular. E aí, por isso que, às vezes, no paciente com incidência cardíaca, eu uso um vasilatador para acoplar. Aquele paciente que infartou, você não está usando tridio? Tridio? Às vezes, eu uso até o nipride para fazer esse acoplamento. Porque aquele coração não está bombeando, ele não está aguentando. Aí você diminui a elastância arterial para você acoplar o ventrículo e a artéria, certo? Vocês já estão pensando, o que é que eu vou fazer isso na prática, né? Bom, é isso aqui. O cálculo da elastância dinâmica arterial, delta TPP sobre o VVS. Por que eu desço a volta toda? Porque a primeira coisa que você não fala que o cálculo é isso aqui, você fala, mas é para ser igual. É para ser igual. É para ser igual. Mas, quando não é, quando é maior do que 1.06, não é 1.06. Isso só para... Estou brincando. Então, esses autores aqui identificaram que, pacientes que têm uma elastância arterial dinâmica maior do que 1.06, ao fazer o volume, ao fazer o desafio hídrico, respondiam com o aumento da pressão. E aí, o fim da coisa. E aí, vem essa volta todinha para isso, que é para vocês entenderem. Aqui, ó. O paciente está emocionamente estável? Se sim, ok. Segue o jogo. E, às vezes, você fez uma peridural e está usando o vasopressor e está mantendo a pressão, ok, está estável. Se não for uma dose de 2.000 kg por minuto de noradrenalina, está estável. Você fez um aramin, você fez um atendimento, deixou uma norazinha em dose baixa, está estável. Se não, o paciente responde a volume, ou seja, tem um ΔPP, um VVS alterado, aumentado? Pode ser sim, pode ser não. A próxima pergunta já não é fazer volume ou não. Esse paciente tem uma redução no tônus vascular? Olha que eu já dividi. Em vez de ser sim ou não, só já tem quatro respostas. Bom, se eu tenho um paciente com responsivo a volume, mas que tem um tônus vascular diminuído, ou seja, uma elastância dinâmica diminuída, menor do que 1, além do volume, eu posso fazer vasopressor. E aí, eu tenho a equidência. Se eu tenho um paciente que responde a volume, mas não tem um tônus vascular diminuído, aí eu faço só volume. Interessante, né? Se o paciente não responde a volume e tem um tônus vascular diminuído, não responde a volume e tem um tônus vascular diminuído, aí eu vou fazer só o vasopressor. Se eu tenho um tônus vascular diminuído, eu queria. Aí eu tenho que fazer uma auto-pressão, né? Se eu tenho, não responde a volume e não tem um tônus vascular diminuído, aí eu vou fazer o vasopressor. Então, é uma individualização a mais. E eu sempre fiquei em dúvida, porque assim, eu ficava, pô, mas a minha anestesia altera a complacência vascular. Aí, quando é que vai o DTP? E aí, esses caras começaram a publicar já tem um tempo, certo? E aí, quando eu vi isso, eu achei bem legal. Só que até hoje, o que acontece na prática? Os monitores não trazem esse dado pra gente. E aí, parece que agora, na nova plataforma da Edwards LifeScience, vai trazer a elasticância dinâmica. Então, se ela trouxer e for no dia a dia, além de ter outro, o DPDT e tal. Vamos entrar no médico, não quer falar? Tá ansioso, pode falar. É por isso que eu tô falando. Mas a ideia é não fazer isso. Por quê? Se a sua anestesia tiver alterado o tom, diminuir a complacência, ou seja, diminuir a elasticidade, aquela C1 vai estar menor que 1, aquela relação. Dentro do DTPVBS. E aí, você vai fazer o vasopressor. Não abre atualmente o volume. Entendeu? Você vai dar um diagnóstico dessa vasodilatação. Agora, quando você não tem essa noção da elastância, da complacência vascular, elastância, você tem um celular de onde você vem, aí você... Aí, justamente, é prévio que tá em 60 de volume. É prévio que a gente já... Mas porque vocês consideram que tá alterado o tônus. Mas imagina se na UTI, que o pessoal não tem essa noção. Ou pelo menos... Tá gravando aqui. Na UTI, o pessoal tem essa noção. Não, mas... Pessoal, era isso. Acho que foi meio pesado a aula, mas eu fiz que achar de botar esses três tópicos que eu acho que é interessante discutir pra essa aula, tá bom? E esse último foi culpa do Daniel e do Felipe. Valeu. E aí, foi parou. E aí, foi parou. Take care! Obrigado.